O up, cadê o seu up? O outro up vai funcionar, Matheus. Bora, meu Deus. Seu box, Matheus. Acredita no seu box, cara. Movimenta, movimenta. Bora, Matheus. Aê, boa. Aê. Bora, Matheus. Mão boa, mão dura. Não pode perder a posição lá, mano. Bora, Matheus. Sai daí. Não fica aí, não. Esse é o jogo dele. Isso, vai pra grade, Matheus. Usa a grade, Matheus. Bora levantar, bora levantar. Tá na grade. Bora. Sai, Matheus. Vai pra grade, vai pra grade, Matheus. Aê. Bora, bora. Bora. Vai, Matheus. 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 Obrigado.